Oferenda? Ó Deus te salve, casa santa Aonde Deus fez a morada Ó Deus te salve, casa santa Aonde Deus fez a morada Aonde mora o caro esbeito E a rocha consagrada Aonde mora o caro esbeito E a rocha consagrada Nosso Senhor subiu ao céu Domingo da ressurreição Nosso Senhor subiu ao céu Domingo da ressurreição Ele foi morto do pecado Na vida pena da paixão Ele foi morto do pecado Na vida pena da paixão Final? Final